Música Muito boa tarde, meu nome é Denis, estou novamente aqui para fazer uma demonstração para vocês em binóculos, que hoje muitas pessoas apreciam e às vezes não sabem o uso do binóculo. Ah, um detalhe importante, o pessoal diz, ah, mas eu vou na praia, me estraga o binóculo. Não é que estraga o binóculo. As lentes, por causa da maresia, vai ficando embaçadas. Então nós temos aqui na loja também, para mostrar para vocês que é um kit de limpeza. Esse kit de limpeza, ele acompanha uma bomba, pincel líquido e os tecidos especiais para não arranhar a lente. Uso, passo o pincel nas extremidades do binóculo, que é onde a pessoa não consegue chegar em certos detalhes. Assopra no soprador, vai apertar o soprador, vai colocar o spray na lente e vai processando a limpeza. Vai ver que em seguida as oculares já começam a ficar com brilho novamente e guarde o seu binóculo. Muito obrigado. Na próxima vez, vamos ter mais detalhes para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho